E aí rapaziada, salve, salve a todos, paizão aqui trazendo mais um box pra vocês, um box da minha cadeira game da TGT Aeron TX, tá? É TGT no caso, que é o do grupo Pichal, então é a cadeira game da Pichal tecnicamente, a Aeron, tá? Ela é de tecido, então como vocês podem ver aí, vem a caixazinha bem embalada, vem todas as peças dentro da caixa aí. Como aqui pro Rio de Janeiro levou menos de 5 dias pra poder ser entregue, eu confesso que ficou, chegou uns 3, pra falar a verdade, de Santa Catarina pro Rio, levou 3 dias, mas só onde ficou lá no outro bairro lá, uns 2 dias. Então ali dentro da caixa ali veio o pezinho dela, fez a almofadinha tanto de pescoço como a almofadinha de lombar, ali é o pistão, ali é a caixazinha que fica embaixo do assento, tá? Os braços, não tem braço regulado, beleza? Mas eu gosto dos braços mesmo assim, não tem problema, os dois braços, né? Nessa parte aí, é a parte das costas, do encosto, né? Então vem ali, um acolchoado, e é de tecido, tá? Como eu falei, a minha cadeira game é de tecido, acho que facilita pra mim, que qualquer coisa eu posso botar uma blusa aqui, fazer um forro diferenciado, tá? Ali é a parte de baixo, e ali a outra almofadinha que seria pra lombar, tá? E ela não tem aquele negócio que estica, fica só ali no lombar, direitinho. Dentro dessa caixa vem os outros acessórios. Rapaziada, peguei um banco aqui pra poder me auxiliar pra fazer a montagem aqui da parte de baixo, né? Já aconselho eu a fazer a parte de baixo, pra depois juntar a parte de cima, e botar o pistão e o pé, beleza? Então, dentro da caixinha ali, veio as rodinhas, veio os... pra poder dividir ali a junção do encosto, né? Onde faz a... pra fazer reclinado, sendo que essa cadeira aqui vai até 180 graus, então eu posso tecnicamente quase deitar com ela, né? E as rodinhas, chavinhos, parafusos. Beleza? Eu vou dar aquela acelerada aqui na montagem, e daqui a pouco eu volto. Transcrição e Legendas por Quintal 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 A Christmas, this is not a Christmas song This is not a Christmas, this is not a Christmas song My neighbors compete to see who can put up more blinding lights The kids all wish away the month cause they want presents in sight This year had me so mad, I've been bad, got coal that is sitting under my tree I think that my Christmas has died This is not a Christmas, this is not a Christmas song A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Play, fui!